Opa, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou do Toulds Elite e esse aqui é um vídeo mais descontraído mostrando o Tould em detalhes. Esse Tould aqui eu usei ele, instalei ele aqui na oficina, usei ele para fazer alguns testes e esse aqui é o nosso Tould modelo cortina com braços. Ele pode ser usado como cortina e quando quiser pode que é só colocar os braços, desculpa o barulho aí do cachorro, é só colocar os braços e usar ele aqui nessa forma. A gente está trabalhando aqui com essa catraca, que ela é em alumínio com pintura eletroestática, também o suporte com pintura eletroestática, em chapa galvanizada, então nada que enferruje, só os braços que são em aço, mas também tem uma pintura antiferrugem. Vai essa fita aqui para fixar ele, essa fita a gente usa só quando estiver ventando ou chovendo muito, para que se o vento embocar aqui de baixo não levantar ele, porque dia normal de sol, que não estiver ventando muito, pode usar ele sem a fita, que não tem problema. Desse lado aqui, após a lona, tem uns dois centímetros de suporte e do outro lado mais ou menos uns sete, oito centímetros após a lona aqui. Então, um exemplo, se você comprar um toldo de dois metros, contando o suporte dessa ponta aqui, do suporte até a outra ponta, você precisa de um espaço de dois metros e dez. Essa é uma boa informação, que às vezes você quer colocar ele entre vão, então você já tem que descontar esse suporte aqui. E o toldo fica muito bom, aqui ele está bem instalado, todo esticadinho, se der alguma ruguinha aqui, isso aqui ela sai com o tempo, porque isso aqui estava enrolado, na hora que bateu um sol, isso aqui sai tudo, fica esticadinho. Deixa eu mostrar ele por dentro. Aqui é ele por dentro, né? Aqui, como vocês podem ver, essa lona é uma lona meio translúcida. Ela não é breakout completo, ó. Você consegue ver do outro lado. Não, você não consegue ver do outro lado, mas você vê sombra e tal, se estiver próximo. Aqui é o suporte do braço, né? Também chapa galvanizada. Essa aqui é uma fita que você passa para fixar ela no chão. Vai com chapinha, né? Aqui ele está instalado como toldo. Se você for usar ele como cortina, ali está a lona ali, só dando uma conferida. Se você for usar ele como cortina, também irá um par de presilhas menor, onde você tira os braços e enrola e prende ele aqui. Então, esse aí é o nosso toldo com braço. E aí E aí E aí